Bom dia, minha gente! Bom dia a você que está do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Bom dia, Zona Sul! Bom dia, Zona Leste! Bom dia, Zona Centro-Sul! Bom dia, Zona Centro-Oeste! Bom dia, Zona Norte! Bom dia para todos vocês que a partir de agora ficarão aqui 1 hora e 40 minutos com a gente, trazendo muito, compartilhando as notícias, compartilhando as informações, participando conosco do programa pelo 3307-3951-3307-3952. E o nosso WhatsApp? Está conectado o nosso WhatsApp aí? Quem está ligado conosco pelo nosso WhatsApp é o 99153-7959. Tem também o nosso Facebook. Quem está ligado conosco pelo nosso Facebook? Estamos ao vivo e ao vivo junto com você também que está ligado pela internet com o programa da comunidade. São 10 horas e 58 minutos. Deixa eu mandar um beijo que eu estou devendo desde a semana passada, que é o beijo da Núbia. Núbia, põe aqui para mim a foto da Núbia. Vou mandar um beijo para a Núbia, para a Dorivane e para a Marli. Olha aí, todas elas trabalham lá no CEDOA. Vou mandar um beijo para a minha Xará também, para a Marcinha, que também trabalha lá no CEDOA, para a Andresa, para todo mundo que trabalha no CEDOA. Um grande beijo para vocês. Olha aí a foto, ó. Está lá no Consulado Italiano. A gente está lá na sala do Consulado Italiano para poder bater essa foto aí, viu? Está embaçada aqui que quem tirou a foto fui eu. Não, essa daí não fui eu, não. Quem tirou a foto foi a... Eu acho que foi a Marli que tirou essa foto, hein? Ficou embaçada, hein, Marli? Da próxima vez que eu for aí, a gente vai ter que fazer outra foto. Um grande beijo para todos vocês que sempre me atendem com muito carinho lá no CEDOA. E da última vez que eu mandei um beijo para a Cris, lá da Ótica Milano, que fica dentro do CEDOA. Eu mandei um beijo... Não, não tem nada disso, não. Está tudo pago lá, tá? Meu cartão está com parcela até saber os quantos. Só para avisar vocês que estão aí do outro lado. E o pessoal da Ótica Milano também, que é uma finesse. É de uma categoria que eu vou dizer uma coisa para vocês. E toda vez que eu chego lá, tem um jujuba para mim. Toda vez que eu chego lá, tem um bombonzinho para mim. Um grande beijo para todo mundo da Ótica e para todo mundo do CEDOA. E eu disse que eu só ia mandar beijo para o CEDOA, a Ótica. Toda vez eu mando beijo para a Ótica. Um beijo para todos vocês, viu? Que sempre me atendem e atendem meu paizinho com muito carinho, com muita atenção. 10 horas e 59 minutos saí, Anubel. Paguei, hein? Promessa é dívida. Paguei o que devia. Devo, não nego, pago. Quando puder, pude hoje, paguei hoje. Vamos lá que hoje tem Carol Beauty Center. Posso ir lá, diretor? Mesmo sem um cartãozinho? Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente está esperando... Ah, está aqui! Tem um aqui! Está aqui! Tem um aqui! Já está assinado pela Ivana, a nossa diretora comercial. Olha, você que tem do outro lado, hoje nós temos Carol Beauty Center no nosso agora premiado. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Para ficar linda, como a Carol, é muito fácil. É só ir lá. Sabe onde? Lá na Carol Beauty Center. Rota o BD. Salão de Beleza Carol Beauty Center. Onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino, manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center. Conjunto João Bosco, São José e Galeria Carrefour, Ponta Negra. 3-2-3-9-0-5-1-5 ou 9-9-2-2-9-6-6-6-1. Lá na Galeria Carrefour da Ponta Negra, um grande beijo para todo mundo lá da Galeria Carrefour na Ponta Negra, que tem Carol Beauty Center lá. Um grande beijo para todos vocês, um grande beijo para todo mundo da Carol Beauty Center, lá do ladinho do iShopper São José, lá no São José. Beijo para todos vocês. Carol, que é especialista em louro, e você que tem do outro lado, que tem cabelo preto, quer fazer 2017 diferente, quer ficar loura em 2017, o canal é Carol Beauty Center. Porque a Carol é especialista em louro, deixa aquele louro diva. Nada de louro laranjado, nada de louro amarelão lá na Carol Beauty Center, não. Um beijo para ti também, Jeff! Jeff, Jeff me mandando coraçõezinhos aqui. Para o seu dia para você também, Jeff. 11 horas e 1 minutinho, você que tem do outro lado, está ligado com a gente? Vamos lá trazer o que a gente preparou hoje no programa da comunidade. A gente tem destaque hoje aqui no programa da comunidade. A gente já começa com trazendo informações de trânsito. Um acidente grave, um acidente registrado na estrada de Autazes, onde três pessoas morreram. Morreu o gerente do Banco do Brasil de Autazes, a mulher dele e a irmã dele e outras quatro pessoas ficaram feridas. Todos da mesma família. Eram sete pessoas que estavam dentro do carro. E infelizmente, três morreram na hora. Ele era pai de duas crianças. As duas crianças estão no hospital de pronto-socorro Joãozinho, que é o hospital infantil. Estão recebendo atendimento. A irmã dele, que também morreu, tem um filhinho de um ano, que já recebeu alta, graças a Deus está bem. E outras pessoas ainda estão internadas, seguem internadas nesse acidente grave, que é destaque do nosso programa da comunidade de hoje. Na ronda policial do programa, a gente vai trazer mortes, muitas mortes. Infelizmente, no fim de semana, três homens foram executados a tiros, por volta das sete horas da noite, em um beco. É destaque que a gente vai trazer hoje para você. E dois eram marcados mesmo para morrer. E um estava passando num lugar. Não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com a confusão. O crime aconteceu lá no Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus, e acabou morrendo. Ele foi cortar caminho e acabou sendo atingido. A gente vai trazer também destaque para você, que está aí do outro lado, sobre mortes que aconteceram na Compensa, na zona oeste da cidade. O corpo de uma mulher é encontrado em um matagal, próximo ao conjunto Rio Xingu. Ela estava com os pés e mãos amarrados, e a cabeça também. E desconfia-se de acerto de contas. Infelizmente, outra morte que também foi registrada no Rio Xingu. Um homem foi executado. Esse é o destaque que a gente vai trazer. Ah, esse aqui que é o homem? Olha, você está... Não, acho que não. Esse aqui é a mulher. O homem foi morto dentro de um carro, com cinco tiros na cabeça. Essa é a mulher. Esse aqui é um destaque que foi no Rio Xingu. E também tem uma outra morte no Rio Xingu, que é esse aí que você está acompanhando agora. Esse homem foi morto com cinco tiros dentro do carro dele. Ele foi identificado. É o Moussa. E a polícia já desconfia de envolvimento com o tráfico de drogas. Infelizmente, mortes nessa quarta-feira, mortes nesse feriado prolongado, e infelizmente todos com o envolvimento do tráfico de drogas. Aí todo mundo reclama, porque que tudo eu digo que tem envolvimento com o tráfico de drogas aqui. Ué, mas tem envolvimento com o tráfico de drogas. Não tem pra onde correr não, minha gente. É latrocínio? Pode buscar lá que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ou é o traficante que está matando, ou é o usuário de entorpecentes. E aí a gente destaca hoje aqui no programa da comunidade uma apreensão. 50 quilos. A polícia civil trabalhando incessantemente para poder coibir, evitar o tráfico de drogas, e acabou apreendendo 50 quilos de drogas que vinham de Tabatinga. A droga foi encontrada no porto, foi apreendida no porto da Manaus Moderna. Uma operação da polícia civil que acabou apreendendo 50 quilos de drogas. Essa droga aí não vai pra rua. Essa droga aí não vai acabar com a vida das pessoas. Essa droga aí não vai trazer desgraça pra nenhuma família amazonense. Essa não. Essa aí vai ser incinerada. Já, já. Vai constituir os autos, vai tramitar o processo criminal, mas essa droga aí vai ser incinerada. São 11 horas e 5 minutos do programa da comunidade. Desta quinta-feira, um dia depois do feriadão de carnaval, já começou. E a gente destaca pra você que está aí do outro lado, pra você que está na Zona Sul, pra você que está na Zona Leste. Três homens foram executados a tiros por volta das 7 horas da noite de ontem, em um beco localizado entre as ruas São Luís e São Joaquim, no Morro da Liberdade. O crime aconteceu na Zona Sul de Manaus, e a gente vai trazer o destaque e os detalhes com o Juscelio Paiva agora aqui na tela. Juscelio. Pois é, hoje pela manhã, os moradores aqui do Morro da Liberdade, na Zona Sul da capital, preferiram o silêncio. Mas o triplo homicídio foi na noite desta quarta-feira de cinzas, por volta das 19 horas, segundo a polícia militar. Três homens, encapuzados e com armas de grosso calibre, entre escopeta e pistolas, teriam invadido o beco e executado as três pessoas. Os três mortos foram identificados como Igor Renato Lima, de 26 anos, Diego Viana da Silva, também de 26 anos, que trabalhava como vigilante, e o outro homem, identificado apenas como Caio. De acordo com as primeiras informações da polícia militar, a informação é de que os três homens teriam invadido aqui o beco e a área do Morro da Liberdade para executar apenas um homem, que seria o Igor Renato, que é suspeito de tráfico de drogas aqui na área. Porém, acabaram matando outras duas pessoas. Algumas pessoas falaram que eles teriam envolvimento com tráfico de drogas, mas isso só a investigação que vai poder realmente esclarecer. O que tem de fato é que eram três pessoas com capuz, armas de grosso calibre, e que vieram para tirar a vida dessas duas pessoas, e essa terceira, que estava no local errado aí também, na hora errada, e também acabou sendo vítima desse triplo homicídio. Segundo a polícia militar, os três homens encapuzados invadiram esse beco, onde executaram atiros Igor Renato de Lima, e além dele, eles ainda mataram o cachorro que estava na frente da casa da vítima. Em seguida, eles saíram do beco, e nesse momento, o Diego Viana, segurança, passava por aqui. Segundo os moradores da área, ele seguia, cortava caminho para ir para a casa dele, que fica aqui nas proximidades, quando foi também baleado. Depois de balearem Diego, os homens desceram aqui à rua para ter acesso ao veículo, mas eles encontraram neste ponto, de acordo com a polícia militar, o Caio, o homem identificado apenas como Caio, que seria o usuário de drogas aqui da área, e também foi baleado. O homem caiu neste ponto, que ainda está sujo de sangue. Os três morreram na hora. Segundo a polícia civil, as investigações preliminares também investigam se esse crime tem alguma relação com a prisão de um trio, que foi preso ainda durante a tarde de ontem, e que teriam tentado invadir aqui o Morro da Liberdade, para também matar pessoas aqui. E também eles investigam até a relação da morte de um homem, ocorrida no domingo passado, aqui no Morro da Liberdade. O homem foi executado dentro de um táxi, e seria um traficante de drogas do bairro Santa Luzia, também na zona centro-sul, identificado apenas como queixão, e a polícia investiga se tem alguma relação. A cobertura completa deste caso, a partir das 6 e 15 da noite, no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, né, quando a gente está há muito tempo dando notícias, infelizmente notícias tristes, como essa que a gente comumente dá no programa, mas que são notícias inevitáveis, para poder alertar a população do que é que está acontecendo na cidade, tem alguns comportamentos que a gente já identifica. Por exemplo, nós já demos notícias aqui de execuções, que já foi passando gente na rua, o pessoal estava encapuzado, então eles não estavam com medo de serem reconhecidos. E o que leva a gente a pensar, que essa ação desses três homens, aqui no Morro da Liberdade, foi uma ação mesmo, em represália. Porque se eles quisessem só matar o Igor, eles teriam matado o Igor, saia ameaçando o Diego no meio do caminho, passava pelo Caio e ia embora. Então, o modus operandi, a conduta desses três, que acabou tirando a vida de outras três pessoas, que não tinham nada a ver com o Igor, o Diego estava chegando, estava indo para casa, não tinha nada a ver com essa história, e acabou morrendo, passou no lugar errado, na hora errada, e acabou morrendo. O Caio, usuário de droga, o usuário devia estar fora de casa aí, usando o entorpecente, acabou morrendo. Então, se fosse só uma execução, se os três tivessem saído de casa, encapuzados, para executar somente o Igor, que foi a primeira morte registrada, eles teriam ido embora, e não tinham matado nem o Diego, nem o Caio. Aí o Juscelio já traz as primeiras análises da polícia, do ambiente lá, do local do crime, e a polícia já identifica que pode ter sido em represália, a morte de uma outra pessoa, dentro de um táxi. Então, quando a gente avalia toda essa conduta aí, a gente vê o quê? Que esses três crimes podem sim ter sido em represália. Podem ter acontecido em represália. O Igor morreu, foi executado por três homens encapuzados, o Diego também morreu, porque ele estava passando na hora errada em que o Igor tinha sido executado, e o Diego, que estava lá na porta, também na hora da morte, acabou morrendo também. Então, foram três mortes que eu tenho a impressão, aqui no nosso leigo entendimento, a polícia vai investigar, foi em represália, sim! Porque quando o caboclo sai para executar, às vezes tem outras pessoas na rua, ele não atira em mais ninguém, mata só o cara que tem que matar e vai embora. Matou três pessoas de graça, é represália. Então, olha, tem que estar muito, só se eu estiver muito enganada. E se eu estiver enganada, já me enganei em outras ocasiões, não vou morrer por causa disso, não. Mas que esse crime tem envolvimento com outros crimes, tem. Não pode três pessoas morrerem desse jeito, e se saírem executando três pessoas assim, por nada. Mas a polícia vai investigar e vai chegar a uma conclusão, eu tenho toda a certeza do mundo. 11 horas e 11 minutos ainda nesta edição do programa da comunidade. A gente vai trazer o resultado de uma operação da polícia civil no porto de Manaus. 50 quilos, 50 quilos de entorpecentes que estavam vindo de Tabatinga para entrar aqui na cidade. Não entrou, não teve conversa, não teve Chora Minha Negra. A delegacia especializada em crimes organizados, em repressão ao crime organizado, acabou apreendendo esses 50 quilos. Vão fazer parte do inquérito policial, vai para a justiça e depois eles vão ser queimados. Essas drogas todas não vão entrar na cidade. E a gente vai trazer também ainda nesta edição do programa da comunidade. Começou, minha gente. Começou a declaração do imposto de renda. Para a nossa tristeza, vou omitir? Para a nossa tristeza, porque pensa uma carga tributária pesada, principalmente o imposto de renda, um tributo federal, começou hoje a declaração e com ela as novas regras, inclusive no aplicativo. O aplicativo hoje já está vindo aí com novas regras, questão do CPF para criança, que agora é com 12 anos, não com 14. O aplicativo agora, no próprio aplicativo, você já envia a declaração do imposto de renda, não precisa mudar para outro aplicativo. Então, tudo isso que você vai acompanhar ainda nesta edição do programa da comunidade. Que coisa, viu? Chegando, me dá tristeza. Dá tristeza. Vou omitir? Dá tristeza. Que a pessoa declara um dinheirão e ainda tem que fazer outro serviço que o poder público poderia executar, realizar. A gente viu, depois eu vou comentar, a situação das nossas estradas, a situação da Transamazônica, que está com uma fila de caminhão lá parado por causa das péssimas condições da estrada. Há as condições da fila de caminhões, há as condições da BR-319, que não é de hoje nem de outro que o Barco de Pereira vai lá sujar a botina dela, a bota dela lá de barro, porque também está numa situação deplorável. Depois a gente comenta. Porque é um absurdo a gente pagar quatro meses, no mínimo, tá? Quatro meses dos doze que a gente trabalha é para pagar imposto. E ver essa dificuldade toda que essas pessoas passam nas nossas estradas, no mínimo. Eu estou só me dando um exemplo. Depois a gente dá outros, tá? São onze horas e quatorze minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, participa conosco 3307-3951-3307-3952. Eu quero ouvir você hoje com relação à declaração do imposto de renda. Vamos lá? O que está faltando de serviço público aí na sua casa? O que é que está faltando? Porque o imposto de renda, meu filho, é um castigo, viu? Vamos lá. Ouvi um auditor da Receita Federal comentando na internet que ninguém gosta de pagar, nem eu gosto. mas a gente tem que pagar, não tem pra onde correr. Então vamos ouvir você. O que você acha de pagar imposto de renda? Imposto no modo geral, né? Para os políticos lá ficarem levando dinheiro para pagar diária em Abu Dhabi, em Dubai, e não sei o que, como aconteceu, por exemplo, com o Eduardo Cunha, que era o nosso dinheiro, que estava lá custeando a boa vida dele. Bom, 11h14, vamos parar de reclamar porque hoje eu estou chata, né? Hoje eu estou chata, hoje eu estou reclamando. Vamos embora falar de coisa boa, vamos falar de dieta, vamos falar de melhorar e emagrecer um pouquinho. A dica agora é com o Lipomax. Vem cá, vem. Gente, vamos lá, olha, o pessoal aproveitou o feriado prolongado para se esbaldar na comida, né? Vamos lá que eu tenho a solução para você perder esse peso aí que você ganhou nesses últimos dias. Não tem milagre para ter um corpo perfeito, não. Mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla show de bola. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca e eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax e deu super certo. Eu emagreci, eu estou muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipomax para todas as minhas amigas, né? Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já a Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático. Olha só que show! Vem assim, ó, em sachê e já possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 16 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente continua vivo pelo nosso Facebook, viu? Você que está acompanhando o programa pelo Facebook, continua ligado com a gente. Você que está só pela TV, a gente vai rapidinho, mas volta já já, são dois minutinhos. E aí E aí E aí